A operação do aeroporto não tem lugar para o senhor desembarcar o passageiro. Confirma a intenção. A minha intenção é só pousar e eu vou deixar o passageiro ali no pátio geral. Então, mas a operações informou para a torre que não tem lugar para desembarque do passageiro. O pátio está totalmente ocupado com a operação da Fórmula 1. Confirma a intenção. Eu preciso realizar um pouso porque eu estou com uma emergência de três poucos. Perfeito. A senhora declara emergência? Confirma. Confirma a ti. Vamos startar então a operação de emergência para a sua aeronave. Com o vento de 120 grau, 04 nós do Romeu Delta Lima. A pista está livre. Está ciente, Romeu Delta Lima. Eu preciso só de prioridade de pouso, só não declara emergência. Não, a gente já acionou o bombeiro. A senhora declarou emergência, nós startamos o procedimento. Está ciente, Romeu Delta Lima. Confirma o vento, 120 grau, 04 nós. Sente do vento, Romeu Delta Lima. Romeu Delta Lima. Confirma pessoas a bordo. Três pessoas a bordo, Romeu Delta Lima. Carga perigosa a bordo. Confirma. Tem carga perigosa a bordo. Negativo, Romeu Delta Lima. O meu trem já baixou e travou por emergência, eu só preciso de prioridade de pouso. Perfeito. Qual autonomia da aeronave? Quatro horas. Confirmando três a bordo, né? Afirmo. Legenda por Sônia Ruberti O Romeu Delta Lima está no solo 40. zero, mantenha-se sobre a pista para a gente concluir o protocolo de emergência. O meu Delta Lima tem condições de prosseguir por meios próprios? Aguarde. Estou aguardando o posicionamento dos bombeiros. O meu Delta Lima, eu prossegui o táxi, livre na primeira direita na alfa, vai prosseguir Pátio 2, Romeu 1,6. Pátio 2, Romeu 1,6, vai levar na alfa. Pátio 2, Romeu 1,6, vai levar na alfa. Covid, claro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto